o salve galera beleza e tá iniciando mais um vídeo para o canal e se você não for inscrito peço que se inscreva deixa aquele joinha e aqui eu quero compartilhar com vocês aqui ó é como funciona aqui o sistema aqui de carga que dá essa moto que é uma titã 150 mas vai valer aí para todo tipo de moto se a moto for com injeção eletrônica é aqui nesse encaixe aqui ó vai ter só um fio que é o fio branco e é ele que manda é carga aí para todo o sistema mas como essa moto aqui ela é uma titã 150 2008 é o modelo e mais antigo ela que tem dois fios esse fio amarelo aqui ele manda para o farol ele manda energia para o farol para o painel e para lanterna traseira e esse fio branco aqui é carrega a bateria a bateria da moto aqui uma parte aqui né vai carregar a bateria do estator e a outra parte aqui vai mandar para o farol não carrega a bateria e a outra manda para o farol e aqui o caminho aqui desse fio aqui ó vão passar aqui e só uma dica aqui vai corrente alternada esse fio amarelo aqui ó ele vai chegar aqui no máximo 80 volts e esse branco aqui ele tem que dar aqui no mínimo que 120 para carregar a bateria corretamente então vamos aqui esse fio aqui branco e amarelo eles vêm para cá para o retificador e aí essa peça aqui ela tem a função que de derrubar a carga no caso aqui a corrente vai entrar aqui com 120 né e ela vai derrubar aqui a carga para 14 volts e não vai deixar passar disso 14 volts aqui no fio branco e um detalhe ele entra aqui né corrente alternada entra aqui ele derruba a carga e essa corrente vai sair aqui no fio vermelho vermelho com branco vai sair aqui 14 volts nesse fio aqui e o amarelo aqui entra corrente alternada né e vai ficar alternada mesmo vai só vai derrubar a carga aí para 16 volts então entrou aqui vai vir aqui os 14 volts e vai chegar aqui no relé aqui no relé tem dois vermelho né tem esse vermelho aqui é esse vermelho aqui ele vai para a ignição e esse vermelho com branco aqui ó é ele que carrega a bateria se esse fio aqui quebrar a moto não vai carregar a bateria mais aqui ó é esse fio que carrega a bateria bom então galera entra aqui ó entra no vermelho sai aqui daqui vem para o positivo da bateria e aqui carrega a bateria então esse fio acaba aqui ele termina aqui aqui não vai para só que eu tenho e o fio amarelo ele vem é e para cá né para lanterna traseira ele aí o fio amarelo aqui e vai para aqui o painel vai acender as lâmpadas aqui do painel e vai acender aqui o farol aí ó e essa é a função do fio amarelo e a função do fio branco é carregar a bateria então galera esse é o vídeo é espero tá ajudando vocês e se inscreve no canal deixa aquele joinha ativa o sininho para você não perder nem o vídeo um forte abraço e até a próxima